Ontem Anteontem uma mãe mandou mensagem pra mim Meu filho tá banido no teu chat Ele deu spoiler de Masterchef Olha caralho Olha isso Eu nem abri a mensagem Tu prefere receber piroca ou uma mãe ficar spamando No teu chat No teu insta Desbane meu filho A piroca eu recebo e falo Que palmucho, toma esse bloco Eu vou falar o que pra mãe do cara É uma situação complicada Vou falar o que pra mãe do cara Vou bloquear a mãe Vou banir a mãe E tipo assim, ao que parece O moleque falou, ele pode ter pego o celular da mãe Mas a mensagem era assim Boa noite Casemiro Meu filho te acompanha pela Twitch É super seu fã E foi banido por um comentário bobo que fez Venho aqui para te pedir se você pode desbanir ele Para que ele possa participar Entre parênteses Sub Olhando agora Se foi o moleque que escreveu isso Esse moleque até Até merece Se ele pegou o celular da mãe E escreveu essa mensagem Ele podia ter escrito uma mensagem de mais velho Sei que você deve receber várias mensagens Mas mesmo assim Tô aqui tentando ajudar meu filho Pois como disse Ele é muito seu fã O nome dele é Desde já agradeço E aí botou um asterisco O comentário dele foi Ele acertou quem ia sair do Masterchef Que foi a Rita Saudades da Rita, hein, cara Saudades da tia Rita Ele foi banido pelo Bolívia Tô vendo as mensagens dele aqui, ó Vamos ler Vou ler as mensagens dele, ó Eu vou ler Eu vou ler as mensagens dele Pera aí Deixa eu ver Eu vou ler Vou ler todas Gil, porra Feio Entra nas mídias Porra, chat chato do caralho Com inveja só porque o time de vocês não foram campeão Que português, hein Por que o Vasco é assim, mané? Isso aqui já merece o banho É... Misto Quente Nescau Padre tá estranho Coé, meu tio A Ketlin é pica Rita vai ganhar Vini vai sair Aparentemente ele era um cara que ficava chutando Quem ia ganhar e quem ia sair, tá ligado? Só que uma hora ele acertou E aí o Bolívia ceifou, tá ligado? O Bolívia ele é um cara que ele Não se diverte em prol do trabalho, tá ligado? Ele sabe quem vai sair todo episódio Porque caso o cara faça uma palhaçada Ele já é ceifado, entendeu? O Bolívia sabe quem vai sair Quem vai ganhar cada prova Quem vai queimar o bolo Se o cara Minimamente Tiver um dia ali de Dividente Ele toma ali, tá ligado? Ele toma Então o Bolívia já tá de olho Eu vou dar desbana esse doidão, vai Pô, papo reto Se eu abrir meu Instagram depois e tiver Porra, mensagem de mãe Pedindo pra desbanir Pô, desculpa Eu vou bloquear todas Pô, vou bloquear tua mãe Tô falando sério Para Para Tira o ban pra dar ban de novo Pô, vocês estão de sacanagem, cara Pô, eu fico incrédulo, mano Será que o cara, tipo Pediu pra mãe mesmo, cara? Ou será que ele pegou o celular da mãe? Porque, tipo assim, a mãe Caralho, sei lá, tá ligado? Sei lá Sei lá Sei lá Apenas, sei lá Divulga a mãe Pô, é muito duro o pensamento de vocês Vocês são os esquisitos